Ok, quem quer meter os bs? Eu ponho. Tua prima. Já tens voz agora? Eu tenho sempre voz. Sáfate. 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 Dá-me água, por favor. Vai, vai. Vai, vai. Tia, vai vai. Tia, vai vai. Ei! 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 Ei ei! Ei ei! Ei! Ei 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 ei. Fogui. Tenho que meter no tempo também. Tenho que meter no tempo. Tenho que eu faço tudo, filho de puta. A hora que já temos tomas no mils. Isso é vacio E eu sempre me improviso em Almovio. Este é uma cena incrivel. Só que o microfone está sem pila. Como é meu convívio aqui e já está sem bateria Sem pila, quer dizer sem bateria, não entende? Irmãito, eu sou de outro continente Toda a gente percebe disso Mas sabe que eu tenho um compromisso Sabes que essa merda é tardio Sabes que eu até aqui tenho rádio Tu vais morrer como casilhas Com um ataque a um miocardio Foi assim, um bocado não morreu Mas quase, é como te apareceu E fodeu Por isso estou avançado Ele disse que é mesmo assim Ainda já tenho um tempo Mas eu sou bom em si É 45, correto Tempo? Mas está vivo, irmão Não sei, eu conheci depois Mas quase Está a morrer para o futebol Exatamente Vem vivo, digo assim só Vem vivo, porque está aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Em todo momento assim Este é o round final Alguém está a contar? Ah, eu não sei Pois o problema é esse Já te mato Já te disse Mas é que aconteceu Sei, oh, vim Eu não sei o que vou dizer Ei, tu nem sequer Avalificaste Eu também não Mas não faz mal Por isso não me podes Tratar mal Também não pode E se escutou Glacier de humor Não importa Porque aqui tem outros Stocks E muito de hip hop Em massa Por isso que a gente Depois vai passar Até de graça Vamos dizer Anda aqui Que precisamos De bons em si Porque eu tenho certeza Que o alto Esse de capa Vai amassar Até o revelo Vai alguém Espancar De certeza Pode ser O dois O J O dobro Aunque não importa Tudo é Muito comum Eu estou aqui No intervalo Oh, bem Do you know how we go Do you know how we go Do you know how we go Puta aqui o parelo Oh, 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 oh Olha só como é que eu faço Aquela rima mais insana Não me qualifiquei para a Red Bull Diz o gajo que não se qualificou E chorou durante toda a semana É mesmo assim que eu faço Então eu orar A rima são paquinhos para ganhar E eu não me qualifiquei Mas não fico triste Porque o S.A. Incapa vai me representar É mesmo assim que eu faço E tu está cheio de sorte É sem capa que eu revelo Vou representar a zona norte Porque é a mesma assim que eu faço E agora vou ter que te matar É o Rubio do Trio Veja o teu dia dançar Por isso mesmo é que eu faço Não dá força Vou fazer de ti a minha queen É o teu dia dançar Porque vais morrer agora Na noite de Halloween Olha só como é que eu faço Não dá força Porque agora vou virar teu professor É a noite de Halloween É a noite de Halloween Porque esta batalha Vai ser o seu jogo de terror пять Volta Yeah Trucação 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 Boas dias Só me narrou-os Feliz 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 Expano José Feliz 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 Feliz